E aí pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, quer notícia? Tem notícia! E quais são as notícias do dia? Cenas pós-créditos de Pantera Negra, você quer saber quais são? Eu vou te contar! Tem Legend, segunda temporada, quer saber a data que chega? Também te digo! Once Upon a Time vai acabar, meu Deus do céu! Mas antes de chorar, fica sabendo um pouquinho mais sobre isso. O quadrinista Chris Claremont, que foi responsável pelos X-Men, fala sobre a Fênix Negra no cinema. Ele disse uma coisa, cara, que é bom você prestar atenção, viu? E o criador de Game of Thrones vai ser responsável por trilogia de Star Wars. Quer saber mais sobre isso? Eu te conto! Mas antes também tem Conan o Bárbaro na TV, tem notícia falsa e verdadeira, vou te dizer as verdadeiras. Agora, like aqui embaixo, se não for inscrito no canal, você já se inscreve, clica naquele sininho que vai te informar toda vez que tem vídeo novo por aqui e faz o seguinte, comenta, porque o seu comentário pode valer prêmios, isso você já sabe. Agora, recadinho, a gente já volta com todas essas notícias. Esse programa tem o apoio de Geek Arts, sua nerdice estampada aqui. A notícia mais falada do momento, porque desde que saiu a notícia de que o Conan, o Bárbaro, vai ganhar uma série de TV, ninguém para de falar mais sobre isso, né? Né? Onde vai contar o quê? A história de origem do Bárbaro, do personagem lá e tal. Então, muitas notícias têm rolado por aí, umas falsas, umas verdadeiras, e as nossas fontes garantiram quais são as verdadeiras. Lembrando que não é porque a notícia é verdadeira que vai se manter daquele jeito. Por quê? Porque a série ainda está sendo produzida. E a qualquer momento podem mudar alguma coisa ali. E aí fazem um anúncio e mudam tudo aquilo. Não é porque a notícia foi falsa. Não. A notícia é verdadeira até agora. Amanhã podem mudar muita coisa. Mas vamos lá quais são as notícias verdadeiras até o momento. Terão uma base mais focada nos livros e HQs dos personagens. Isso é uma coisa que deve ser feita, né? Deve ser feita. Não é uma coisa de dizer, ah, vamos fazer desse jeito. Não. Não é uma opção. É uma necessidade. Concorda? Beleza. O ator Arnold Schwarzenegger foi contactado para um personagem, uma participação. Mas ainda não respondeu. Então esse negócio de que o Arnold vai voltar ou que o Arnold não vai voltar, não é verdade. Ele ainda está avaliando. Entendesse? Entendesse o negócio aqui? Pronto. Beleza. Jason Momoa. Jason Momoa que já disseram que vai voltar, pode voltar para o personagem. É mentira. Ele também pode entrar no elenco. Mas não como o Conan. Beleza? Pronto. Anota aí tudinho. Ainda não foi escolhido o ator que fará o Conan. Está passando por processo de seleção. Até porque toda a série está ainda naquela produção de mesa, aquela coisa de papel e ainda não nada físico. Beleza. O diretor e alguns outros nomes de Game of Thrones estão no projeto. São estas as notícias verdadeiras que estão rolando por aí. As outras você descarta e você também dá um desconto nessas daí, como eu falei. Por quê? Porque pode ser que mais pra frente mudem de ideia, mudem a notícia e a gente vai te informar qual foi a mudança ou qual novidade saiu sobre essa série. É só ficar ligado aqui. Os criadores de Game of Thrones, David Bennoff e GB Weiss. Eu acho que é assim que se fala. Se não for, me perdoe. Perdoe aqueles fãs que não gostam que eu erro o nome de ninguém. Mas tudo bem. Tentei dizer. São os criadores de Game of Thrones. Pronto. Eles serão responsáveis por mais uma nova trilogia de Star Wars. Reabriu uma trilogia depois que essa terminar e serão os responsáveis. A Lucasfilms anunciou dizendo que eles contam muitas histórias com personagens complexos e cheios de mitologia. Que já estão deixando todos da equipe muito animados. Olha aí. Tem gente aí que já tá vibrando, soltando fogo, dizendo que finalmente Star Wars foi pras mãos certas. Você concorda? Manda aqui pra gente a sua opinião. Tô esperando. O quadrinista Chris Claremont, responsável pelos X-Men dos anos 80 e 90. Cara, X-Men dos anos 90 no desenho era muito bom, cara. Era muito bom, muito bom, muito bom. Mas vamos voltar pra notícia. Ele vai ver a versão da Fênix Negra, que ele conhece muito bem, nas telonas dos cinemas. E o cara disse o seguinte. Que o filme terá um grande impacto. Um grande impacto e uma grande importância. Assim como teve 007 Cassino Royale nos filmes do James Bond. Então, o cinema com as adaptações de quadrinhos, que se prepare que Fênix Negra vai servir de exemplo. Será que o Daniel Craig é quem vai voltar como Fênix Negra? Não, brincadeira, cara. É por causa da importância mesmo da forma como adaptaram. É só isso. Fãs de Once Upon a Time. A série vai acabar. E em um anúncio, a ABC falou que a entrada de Adam Ed para Once Upon a Time foi muito bom e muito divertido. Mas que mal podemos esperar que os fãs se unam para assistir o capítulo final. Ou seja, a série está acabando. Mas a gente tem que lembrar que se quer virar lenda, tem que acabar na hora certa. E aí, pessoas não pessoas, coisas não, coisas geeks e não geeks, nerds e não nerds. A segunda temporada da série Legend chegará no canal FX neste dia 3 de abril de 2018. E você que quer ver mais sobre esse herdeiro do professor Xavier descobrindo seus poderes, descobrindo a sua potência, se prepara. E já agenda aí, ó. Você vai poder assistir. Porque eu vou poder assistir. Eu gostei muito da primeira temporada. Demais até. São duas as cenas pós-créditos de Pantera Negra. Mas, né? Antes de falar delas, eu quero perguntar uma coisa a vocês, né? Realmente, é necessário cena pós-crédito, tantas cenas pós-créditos assim? Dumbas num filme como esse, né? Por que não coloca elas dentro do filme? Elas deixam de ser parte do filme por serem pós-crédito? Elas não fazem parte daquelas minutos de exibição? Né? É uma questão que deve ser levantada. Porque eu queria que essas cenas estivessem lá dentro. Então, se você não se importa com spoiler, lá vai spoiler. A primeira cena, Tchala faz um discurso na ONU. E revela Wakanda a todos. Além de revelar também o seu avanço tecnológico. Ou seja, segredo zero. E ele termina pedindo união entre os povos. E a segunda cena, Bucky volta do seu criossono e entra em ação. Mas ainda me pergunto, é necessário tanto a cena pós-crédito no filme? Elas deixam de fazer parte do filme porque são pós-créditos? Fica aí com essa pergunta e me dá a resposta. Tchau!